Música Você já vê nas nossas imagens esses dois idosos. Eles tiveram sua residência invadida por dois criminosos que acabaram praticando um assalto. Levando aproximadamente 7 mil reais em dinheiro e dois aparelhos de celular. Segundo eles, tinham feito um empréstimo e estavam com o dinheiro em casa justamente para pagar as contas e o aluguel. A situação é crítica para eles, que neste momento procuraram aqui a delegacia regional para registrar um boletim de ocorrência. Depois de ter sua casa invadida por criminosos, que levaram o dinheiro do empréstimo e ainda agrediram o idoso com um tapa no rosto. Eles conversaram com a gente e falaram a respeito do caso. Eu estava sentado dentro de casa, mas minha esposa tinha terminado de jantar, quando o caba chegou lá em casa, um branco, baixo, forte, meio forte, e disse que queria empiorar um cartão de bolsa de família comigo. Eu disse, rapaz, eu não empioro cartão de bolsa de família não. Ainda mais a irmã dele estar com o cartão contigo, eu disse, não sei quem é tua irmã, tu é aquela maior. Não, a maior é do outro lado, que a sobrinha dele está doente, eu disse, não conheço, quero nem saber, mesmo assim eu não tenho dinheiro não para fazer esse tipo de negócio. Aí quando eu disse assim, eu olhei assim, quando eu olhei lá, se viu um outro correndo lá de fora, com uma máscara na cara, capuzado, e o branco entrou para o cara, puxou um revólver, me deu dois tapas na cara, me meteu a mão no meu bolso e avançou no dinheiro. Deram uns tapas na sua cara? Bateram no senhor? Bateram na minha cara, deram dois tapas. E disseram o que na hora? Me chamaram de vagabundo, me passa o dinheiro de vagabundo, passa o dinheiro que está com o dinheiro aí, aí me meteu a mão no meu bolso e me arrastou o dinheiro que estava no bolso da Bermuda, estava vestindo a Bermuda, levou o dinheiro. E você estava com o dinheiro no bolso? Estava com o dinheiro no bolso, com o dinheiro no bolso. Aí me arrastou dentro do quarto, me trancaram dentro do quarto com a minha mulher, e ainda mandou ele tirar minha roupa, fiquei luzinho, do jeito que eu nasci, fiquei na frente dele lá. Ele querendo mais coisas, não tem mais coisas não. Aí mandou a mulher sacudir a coxa da cama, a mulher sacudiu, mostrou para ele lá, aí com revolta, estou o tempo em cima de mim, estou o tempo, estou o tempo, estou o tempo. Nesse período de tempo, eles diziam o que para o senhor? Não, só que eles só diziam que queria o dinheiro, queria o dinheiro, perguntando mais coisas, não tem mais dinheiro mais não, para o dinheiro é daí, aí... Não é para mim não, não é para mim não, vagabundo, não é para mim não, vagabundo. Aí, só um assalto, um assalto, um assalto. Aí saiu na moto, eu saí atrás dele, vim até perto do quarto, mas não topei mais. Eles conseguiram levar quanto da sua casa lá? Quase de 7 mil para 7,500, 7,500, é o dia que eu tinha no meu bolso, é o dia que eu tinha no meu bolso. O dia que minha mulher fez o empréstimo do banco, para a gente trabalhar, e ele pegou e levou. Alguém estava sabendo que vocês tinham feito esse empréstimo, né? Deu tipo uma casinha para o senhor, né? Parada dada, parada dada, aí foi uma parada dada, alguém que sabe lá que eu me escondi. E para o senhor foi a parada perdida? Para mim foi perdida, demais, demais. Não estou entrando para o dia, estou para o celular, para o celular que eu... E aí agora, como é que o senhor está? A mão da justiça e na mão de Deus, Deus toma justiça que sabe, vamos ver o que é que faz por aí, né? Consegue lembrar as características dos criminosos? Do branco que entrou dentro de casa, eu vejo, conheço. Agora o outro, é um branco baixo, forte, meio forte. Não é muito fortão não, mas um branco baixo, cabe uns 20, 22 anos, por aí sim, talvez. Esse dinheiro era para que mesmo que você ia fazer? Trabalho, trabalho com peixe no mercado da viagem. Não, eu digo assim, vocês iam utilizar ele para quê? Para conquistar saúde, alguma coisa assim? Hoje mesmo eu tenho uns quantos anos do armazém para pagar, tenho um contínuo, um depozinho do Matheus, dá quase 2 mil conto do Matheus. E o outro para manter o aluguel de casa, pagar energia, que mora em casa alugada. Energia e água, tudo atrasado, para pagar os depo. E agora, sem o dinheiro, e agora? Devendo um empréstimo? Devendo um empréstimo, sim, aí Deus proverá, né? Em nome de Jesus, dá certo para nós, com fé em Deus. Para a justiça, o que é que a justiça bota a mão deles? Gastei o boletim de ocorrência? Gastei já. Falei antes lá no quartel e falei agora, que a gente é agora. O dinheiro é difícil, vamos ver se conseguiu ir no celular. Qual o horário que eles chegaram lá na sua casa? De 8 para 8 e meia, na hora da chuva. Na hora da chuva? Na hora da chuva. Barulhinho e tal. Deu nem para ver que deixaram o senhor dentro de casa, trancado? Todos os vizinhos, todas as portas fechadas, os vizinhos. O senhor está com o meu portão aberto, encostado, o portão. Deu para ver se eles estavam de carro, de moto? Uma pop preta, eles deixaram distante da porta de casa. Debaixo do pé de pau, assim, da casa do vizinho lá. Uma pop preta. Agora aí só o prejuízo? Só o prejuízo. E a dívida? Conta para pagar aí. Agora ficou a dívida das contas, ficou a dívida da casa, do aluguel e a dívida ainda do empréstimo. O aluguel está aí para pagar agora depois da manhã, o dono da casa que é o dia dele. Aí tem água, tem energia, sabe o que é? Se atrasar a energia, você mais rencor. Quer nem saber. Opa! Quer nem saber se o cabal foi roubado ou não foi, né? Sabe como é que é a semana. Água tudo bem, não dá de droga, mas a semana não. E agora, o que você está pensando aí? Como vai resolver os piscipipinos todos? Não, aí... Sei não, só Deus proverá, né? Amor de Deus, né? Como é o nome do senhor? Francisco da Ixagas. O senhor Francisco mora no Novo Bacabal, né? Novo Bacabal. Novo Bacabal, o Bacabal. Tá aí, pessoal. Essa é a história do senhor Francisco. Nesse momento ele já está aqui para registrar um boletim de ocorrência. Teve sua casa invadida, dois criminosos acabaram adentrando na noite de ontem, no horário da chuva, justamente para não fazer barulho e nem levantar suspeito. E acabaram levando aí toda a sua quantia de dinheiro que ele tinha feito, um empréstimo aí para pagar as contas, para cuidar da saúde. E aí, meu amigo, você vê a situação. É triste, mas é a dura realidade. Eu estava só nós dois. Como é que foi para a senhora isso? Rapaz, andou de terror para mim, né? Andou de terror. Porque é uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida. Já chorou? Já chorei. Estou magoada demais por causa das minhas coisas. Porque a gente trabalhava a semana todinha, só lá só, para conseguir as coisas aí, para o vagabundo chegar e vir roubar, para trocar por uma cabeça de pedra doído. É doído. Ele xingava muito, ameaçava muito? Não, eles não xingaram, não. Eles não xingaram, não. O povo está batendo na cara do meu marido aí, chamando o meu marido de vagabundo. O meu celular, o celular dele, o trocadinho que a gente tinha dentro de casa, para manter nossas coisas. O cara chega... Estou vendo que a senhora está arrasada. Eu estou. É assim mesmo. Difícil, né? Eu sou uma mulher doente, eu não tenho saúde. Fazer o quê? Tocar a bola para frente, né? O mais importante é que a gente está com vida e saúde, né? Um pouquinho de saúde, mas... Tocar a bola para frente, Deus sei que Deus quiser.